Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado tic tac. Se vocês querem pérolas para fazer bijuterias, artesanatos, chinelinhos bordados, nós temos a venda na nossa loja lá na Pérola Castellani, está aqui na descrição desse vídeo, Shopping Pérola Castellani. E para fazer essa lindeza nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Eu estou utilizando pérolas de 3mm ouro velho, arroz perolado 4x8, linha de costura, agulha pode ser 8, 9, tesoura, cola T6000, o tic tac e vou usar mais esses dois objetos aqui para fazer círculos. Eu estou usando um esmalte, tá? Qualquer. E esse corretivo, porque eu quero esse círculo menor e esse aqui, tá? Eu vou utilizar também um pedacinho de papel e lápis de escrever e o feltro, ok? Então, esses são os nossos materiais e bora trabalhar. Eu vou pegar aqui, pessoal, a tampinha do corretivo, que vai ser o miolo, certo? E aqui eu faço em volta um círculo e tá beleza. Aí eu vou cortar aqui aqui, nessa parte em volta, tá? Não corto o miolo. O miolo é só para seguir o nosso bordado. Tá. Agora, a gente vai fazer o miolinho. Vamos começar, então, colocando o nosso... Fazendo o nosso nozinho aqui. E vamos trabalhar com a nossa pérola. Então, eu venho aqui no ladinho, nessa bordinha que a gente fez o desenho, tá? Eu pego duas pérolas... Põe aqui, põe aqui em cima, dou o espaço dessas duas pérolas e vou prender aqui. Volto no meio delas duas... Passo nessa segunda... E pego mais duas... Desço... Dou o espaço dessas duas e prendo. Volto no meio... Passo na segunda... E ponho mais duas... Vem aqui... Pronto. Com o tamanho das duas... Costuro... Volto aqui... No meio... Passo na segunda... E ponho mais duas. Então, esse é o bordado que a gente vai fazer por toda essa volta, tá? Contornando este círculo aqui. Chegando aqui, pessoal, eu vou vir aqui, prendo, volto aqui, passo nessa e na primeira, e vou prender. Fizemos este círculo, agora, eu vou para a parte de dentro, e vou fazer um círculo aqui dentro. Então, eu pego duas. Vem aqui, prendo, dou espaço, né, e prendo. Volto aqui atrás, no meio. Pego esta. Pego mais duas. Certo? Dou espaço, prendo. Volto aqui atrás. Passo nessa. E pego mais duas. E assim, eu vou fazer este círculo, depois o próximo, e assim por diante. Esse aqui, veja bem, eu não vou colocar duas, porque não vai caber duas agora, para finalizar. Eu vou colocar só uma. Então, eu venho aqui, coloco essa uma. Prendo. Volto nela aqui atrás. Volto nela aqui atrás. Passo nela e na primeira. E prendo. E aí, eu vou fazer esse miolinho. E aí, eu volto com vocês, com ele pronto, para a gente fazer as nossas pétalas. Agora, que fizemos o miolinho, pessoal, eu vou vir aqui. Vou pegar o arroz. E vou prender aqui. E aí, eu venho aqui. Pego o arroz. E prendo aqui. Um espacinho, né? Pego o arroz. Pego o arroz. Pego o arroz. E prendo. espaço arroz e prendo espaço arroz e prendo certo espaço arroz e prendo então a gente vai fazendo assim até chegar lá no comecinho tá pessoal aí depois de fazermos tudo assim pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui faço uma voltinha um nozinho novamente pego aqui faço uma volta um segundo nó e depois um terceiro nó certo fizemos aqui aqui eu vou cortar bem rente pessoal eu acho que vai ficar mais delicado com a fita de cetim então eu vou cortar aqui minha fita de cetim vou passar a minha cola aqui pego o meio da fita aqui é o meio venho aqui passo um pouquinho de cola aqui assim bem pouco não precisa ser muito não vou enrolar aqui no meu tic tac tá tá e aí e aí Enrolei aqui e vou passar... Essa cola aqui, certo? Aí... Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí eu vou fazer o seguinte, vou cortar aqui. Passo aqui. E esse eu corto um pouquinho pra dentro. Se você quiser queimar, pode queimar. Se quiser passar cola pra não desfiar, também pode, tá? Isso aqui depois vai cobrir com a nossa flor. Aí eu vou colar aqui a nossa flor, tá? Então, eu vou passar cola aqui. Nessa parte aqui eu passo bastante cola. Certo? Passamos cola aqui. E agora, eu vou pegar... O tamanho aqui do... Do esmalte. Vou fazer o círculo. Corto aqui do lado mais pra dentro. Ó, vamos ver aqui. Certo. Aí eu vou passar cola aqui desse lado. Passo bastante nas bordas. Por dentro também. E agora, eu vou colocar aqui... Fazendo um arremate, né? Pra ele ficar bem... Bonitinho, não aparecer as linhas aqui embaixo. E assim ficou pronto, pessoal, o nosso tic tac. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima!